Oi, meu povo! Então, a próxima peça que nós vamos fazer, nós vamos usar vivo, o viés vivo, né? Acho que todo mundo já sabe o que é isso, né? Aquele viés que a gente coloca na peça, né? Pra ficar em alto relevo. Então, a gente vai usar esse viés vivo. Se você tem a máquina doméstica, ele já tem um pezinho bem legal pra fazer isso, né? Até pra colocar o viés, pra colocar o vivo e pra fazer também. Geralmente, compra-se o vivo pronto, né? É carinho, não é um preço legal, então compra-se pronto. Quem não quer comprar pronto, compra o espaguete pra vivo e faz em casa. Usando a mesma técnica que eu vou usar aqui, né? Eu já vi no YouTube um monte de gente ensinar, né? Não com a reta, ensinam com o pezinho de vivo e na máquina doméstica. Eu vou ensinar aqui uma técnica na reta, tá? E outra coisa diferente do que eu vou ensinar, é que geralmente o pessoal compra o espaguete, como eu falei pra vocês, pra pôr vivo. Daí, tem vivo de PVC, tem vivo de tecido, né? Compra o espaguete. Eu procurei o tal de espaguete aqui na minha cidade e não achei, né? Geralmente, eu compro o vivo já pronto, ou o espaguete mesmo, mas não achei. E a próxima peça do canal será usado esse tal vivo. Então, eu teria que fazer o vivo. E aproveitei pra vir gravar esse vídeo pra vocês aqui, fazendo o tal vivo, né? O canal da Engiembra voltando em ação, né? Tava tudo muito bonitinho, com bordadinho, aplique, ensinando como fazer. Agora, o canal da Engiembra voltando em ação. O que a gente vai usar? Esses cadarcinhos aqui, ó, de tecido, tá? Ó, cadarcinho de tecido. É bem baratinho. Eu, esses tempos, comprei um monte pra fazer os sapatinhos. Então, sobrou aqui um monte. Então, não tive como ir comprar o tal vivo, né? E vou fazer aqui. Vou engiembrar aqui, tá? Vamos cortar também um filete, tá? De tecido. Vamos cortar filete de tecido, tá? De dois. Dois centímetros de largura, tá? O tecido, geralmente, ele vem com um metro e meio, dois metros e meio de comprimento, né? Você corta todo o comprimento do tecido, tá? Eu vou juntar aqui, porque a nossa peça, ela vai precisar esse vivo em bastante lugar. Se sobrar também não faz mal, então, eu vou dar uma pequena costura aqui, tá? Pra juntar os dois, ok? E juntamos aqui os dois viés, tá? Os dois filetes. Juntamos os dois filetes. Agora, o que que a gente vai fazer? Dois de largura. A gente vai pegar o nosso cadarço, o nosso cordão, né? Que eles são uns cordão mesmo. E vai colocar aqui, ó. Ó. Vai colocar aqui no meio, tá? E daí, a gente vai passar uma costura aqui, ó. De fora a fora, tá? É isso que a gente vai fazer pra fazer o nosso vivo. Tá bom? Então, com o pezinho daqui, ó. Com o pezinho desse lado de cá, a gente vai colocar em cima do nosso cordão. Pra gente ter... Ó, a gente... Assim, a gente tem a medida correta que é pra ficar. O nosso cordão vai sempre correr embaixo desse pezinho aqui. Vai sempre correr de baixo... Então, o nosso cordão vai sempre correr de baixo do pezinho ali, né? Desse lado aqui. E aqui será a nossa costura, que vai ficar rente ao nosso cordão. Ok? Bora lá. Fica assim. E vamos fazendo isso aqui até o final. Depois, se você quiser enrolar, pra guardar, né? Pra usar depois. Mas esse aqui é o vivo caseiro. É o nosso vivo caseiro, tá? Pra gente aplicar nas peças depois. Depois, o de PVC, você faz ele, vai ficar mais grossinho, mais durinho aqui. Pra você colocar nas camas, né? Ficar ótimo nas camas, almofada, né? Aqui a gente vai usar numa peça de roupas pet, né? Então, é uma enjambra, uma dica da Sheila aí, né? Pra quem não tem material no momento, não ficar sem fazer a peça. Tá com o pedido da peça e não tem pra comprar, não tem, não acha em lugar nenhum, mora numa cidade pequena, igual eu. Eu, pra mim, comprar tem que ir pras outras cidades. Então, já faz alguma coisa ali, já dá pra fazer. Ninguém vai ver a diferença, tá? Dois centímetros de largura de filete aqui e vai dobrando. Aqui eu tô usando tecido, tá? Tecido normal. Isso aqui você pode fazer também com... Com courino, né? Com... Aqueles tecidos... Pra pôr na cama. Então... E no próximo vídeo eu vou aplicar na nossa peça e vocês vão ver como que vai ficar. E no próximo vídeo eu vou aplicar na sua peça, né? Diga aí. Tá? 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 Eu vou aplicar na tua peça. O que é isso? 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 Então, tá aqui, ó. O nosso vivo prontinho pra pegar na nossa peça. Ó. Fácil e barato, né, gente? Então, é isso. Tá? O próximo vídeo, essa peça maravilhosa. Tá bom? Beijinhos pra vocês que gostam de mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.